Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, estamos no modo online aqui do Forza Horizon 5 para a gente testar o Toyota GR Ares. Depois eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro e a configuração de tunagem também. Lembrando que eu estou fazendo a versão desse carro aqui para a corrida online no asfalto. Outra coisa, se você é novo no canal, aproveita que na descrição do vídeo tem um link chamado Top Dicas Forza Horizon 5. Clica nesse link e você vai ser redirecionado para uma playlist com muitas dicas de assistência, configuração, como que você faz para tunar qualquer carro de qualquer classe e muito mais, tá? E o vídeo de como pegar o Toyota GR Ares eu já postei no canal, então fica ligado para você não perder nada. Esse carro a gente pegou ontem no evento sazonal, é um dos carros mais requisitados aí pela comunidade. Ontem a gente testou ele durante as nossas lives, tá? Que começa a partir das 8 da noite. A gente testou ele com os kits de carroceria, testou com as opções de motores que ele tem. Esse carro aqui, para essa versão de corrida no asfalto, eu recomendo deixar ele original, tá? A única coisa que a gente colocou foi o aerofólio, que não é o da Rock Chibane. Se você for fazer com o kit de carroceria, da Rock Chibane ou outro, que eu esqueci qualquer um do outro kit, o da Rock Chibane tem menos aderência, mas não afeta no nível de desempenho, só afeta um pouquinho no nível de aderência, tá? Mas é muito pouco, não faz muita diferença. Só que eu só recomendo você fazer essa versão com kit de carroceria para corridas de rali, porque ele tem muita aderência com o kit de carroceria, fica muito a mais do que requisitado na classe A. Na classe S1, eu não recomendo você colocar esse carro, porque quem manja das dicas do canal, né? Aceleração GS lateral, que é uma coisa que a gente desenvolveu aqui, que nem o pessoal da gringa sabia, tanto é que eles pegam o nosso vídeo aqui de dicas de tonagem para usar isso como referência. A aceleração GS lateral desse carro aqui é muito baixa para a classe S1, tá? Ele tem muita aderência na classe A, principalmente quando você coloca o kit de carroceria, porém, não dá para você colocar o kit de carroceria e deixar ele com muita potência, tá? Ele vai ficar com tanta aderência na classe A, que o máximo de velocidade que ele vai chegar é na casa de 250, tá? Acredite, mesmo colocando o motor V6. E se você for colocar mais potência nele, aí vai piorar as coisas, porque ele vai subir para a classe A. Então, eu fiz uma configuração mais equilibrada desse carro, sem o kit de carroceria, e deu para colocar um aerofólio e ele está com um desempenho muito, muito bom, tá? Só que não pode fazer com o kit de carroceria para a corrida no asfalto, tá? Só a corrida no rali. Você pode fazer uma versão com o kit de carroceria para correr apenas em corrida de circuito, porque aí o foco vai ser em aderência. Então, como as pistas de circuito aqui do Fosan Motor Sport tem muitas curvas, se você fizer outra versão desse carro focado nessa pegada, seria bom, mas aí você teria que ter outro, né? E para esse carro aparecer novamente no sazonal vai demorar, a não ser que algum maluco venda ele no leilão. Ontem eu cheguei a testar ele em algumas corridas de rali na nossa live, tá? Se quiser correr com a gente é só aparecer. A gente faz live de Fosan Motor Sport, Fosan Horizon e de outros jogos de corrida também, tá? Esse carrinho aqui, ele tem um entre-eixo curto, tá? É um carrinho que tem uma arrancada muito boa. Você vai ter a vantagem da arrancada desse carro, principalmente em corridas de circuito que não tem muita reta. Essa corrida online aqui, você viu que ele largou muito bem, tá? Ele saiu muito rápido nas curvas. Eu, no começo, eu estava um pouquinho com receio de acelerar muito o carro, porque ele tem um entre-eixo curto e, geralmente, esses carros, eles são bem ariscos, mas eu fiz uma configuração de tunagem dele, eu vou te mostrar e ficou bem legal para você andar com ele. Se ele tivesse chegado aí para a gente na classe C, eu acredito que seria muito melhor, principalmente com os body kits. Ele chegou para a gente na classe B, deu para a gente dar umas modificadas, mas qualquer peça que a gente coloca nele, o nível dele sobe muito rápido. E esse carro não compensa colocar na classe S1, porque você vai ter um pouco de dificuldade nas corridas da classe S1. Na classe A, ele fica mais interessante, como você está vendo aí. Inclusive, ontem, eu consegui ganhar de Bonnie Shake e de alguns carros tração traseira, porque eu conheço as pistas, né? Então, já facilita. Se você conhece bem as pistas do Forza Horizon 5, você vai ter muita corrida divertida com esse carro, tá? Não precisa ser muito suave, tá? Só presta atenção na saída de curvas, curvas de alta, porque às vezes ele pode sair um pouquinho, porque ele tem um entre-eixo curto e aí você vai forçar demais e o pneu não vai conseguir segurar a potência que você quer jogar no pneu. O pessoal que está correndo aqui comigo nessa corrida online é bem competitivo, então dá para a gente ter uma ideia do desempenho desse carrinho. Ele me impressionou, tá? Eu achei que não ia dar muito bom com ele no modo online, mas ontem eu fiz uma live inteirinha com ele e me diverti bastante. Fiquei na frente de muitos carros aí bons, tá? O pessoal que... Aqueles jogadores aleatórios que você pega correndo, despercebido, tomou taca desse carrinho aqui, tá? Esse carrinho, ele está muito bom. Ontem eu ganhei de Bonnie Shake, ganhei de alguns modelos RWD, ganhei de alguns jogadores aí que não conhecem o traçado da pista. É uma vantagem muito boa quando você conhece o traçado do jogo, tá? Eu acho que eu vou fazer uma versão desse carro aqui para a corrida de rally, tá? Vou testar lá naquela expansão de rally e você pode levar para qualquer outra corrida de rally. Mas comenta aí, será que vale a pena? O que você acha? A gente faz uma versão desse carro aqui de rally e aproveita e olha a lista de dicas aí na descrição e quem é novo no canal já se inscreva, tá? Vou mostrar para você as peças que eu coloquei nesse carro e a configuração de tunagem dele também. Essa versão que eu fiz aqui está aprovada para corrida online. Eu vou favoritar esse carro. Vou te mostrar a configuração de tunagem que eu fiz para o Toyota GR Ares para você levar para as corridas online na classe A. E na sequência eu vou trazer mais uma corridinha online na classe A com esse carro aqui. Lembrando que essa aqui é uma versão sem body kit. Coloca o motor V6. Eu coloquei o aerofólio da Vares, mas você pode colocar o Rocket Bunny. Capô da Vares também. Composto de pneu de rally. Abaixou o nível do carro e ganhou boa aderência. Largura de pneu traseiro no máximo. O estilo de aro você pode colocar esse ou qualquer outro que tem o mesmo peso. Transmissão esportiva. Linha de transmissão esportiva. Diferencial de corrida. Suspensão de corrida. Barra estabilizadora de corrida na frente e atrás. Redução de peso de corrida. Por fim, coletor de corrida. Essa aqui é a configuração de tunagem, pressão de pneu, escala de marcha, alinhamento, barra estabilizadora, molas, amortecimento, aerodinâmica e diferencial. E o nosso carrinho tá pronto pra corrida online. Vamos finalizar aqui com essa corridinha. Comenta aí, vale a pena a gente fazer uma versão desse carrinho aqui pra rally? Eu acho que vale, hein? Esse motorzinho V6 ele tá muito bom. A arrancada desse carro tá muito agressiva, tá? Corridas de circuito ele tá andando bem em algumas corridas de circuito. Eu acho que só aquele circuito do México que talvez se alguém apelar vai ficar difícil pra ele. Principalmente se o jogador não tem muita experiência, tá? Essa sala aqui ela tá muito boa, cara. Tem várias opções de carros aqui. Tem um Porschezinho que eu vou fazer um Porsche 911 que eu vi o menino andando com ele, o Thiago. E o Porschezinho dele eu tive que ficar esperto na primeira corrida. Eu fiquei achando que o Porschezinho dele tava cansado, mas tá bom, tá? Porsche 911, não sei se é o 68, tá andando bem. E o Mustang, o Dark Ross, o Mustang que nós chamamos na live de Mustang Padre Marcelo Rossi. Esse carro ele tá bom, velho. O pessoal andou com ele no modo online aí, o carrinho andou bem, tá? Eu não tinha feito o vídeo desse carro. A próxima vez que a gente for fazer uma livezinha de Horizon, eu vou dar uma atenção pra ele, tá? Porque o carrinho andou bem no modo online. Acompanhou o Yaris, tá? Então, o Yaris tá bom, cara. Um carrinho bom pro modo online aí. Mais uma opção pra você favoritar, pra levar pras corridas online. Você vê que a galera não tá apelando, quer jogar de boa com os carrinhos bacana aí pra disputar. Você pode entrar com esse carro aqui. Aí eu vi que o Mustang também tava andando ali junto com o Yaris. Não sei se ele anda bem em corrida de circuito, tá? Então, eu resolvi dar outra chance pra ele. Porque os números dele eu não gostei. Achei o carro pesado na S1, não achei interessante. Aí eu vi o pessoal andando com ele aqui. Alguns jogadores falaram que ele é interessante. Acho que é tração traseira, não vai ficar muito potente. Mas, pelo menos, ele vai ter um desempenho legal. E com esse controle de largada que a gente tem no Fusion Horizon 5, ele deve largar bem. Lembrando, se você é novo aí, já siga o canal, porque eu sempre trago dicas aqui de Forza Horizon, Forza Motorsport. A gente faz lives todos os dias aqui no YouTube e na Twitch também. De Forza Horizon, Forza Motorsport. Final de semana a gente joga um Ero Truque. A gente joga de tudo, tá? Deixa o like, manda um salve aí. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.